Pessoal, vamos falar sobre a PEC dos Precatórios, que foi aprovada ontem no Senado, importante vitória do governo. Vamos entender as implicações disso. Essa notícia foi sugerida por Ritterhouse, matador de comunista, Desayuno, Adriano Fuleragens Limitada, o imperador Ancapistanês, pois bem, Mary Baconzinho, açúcar azulado, comedor de casadas do Ancapistão, atropelam comunistas com minha variante. Obrigado aí, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a PEC dos Precatórios, a gente já explicou ela aqui, já falamos sobre ela. É aquela PEC em que, na verdade, é uma resposta do governo a uma manobra da oposição, principalmente de tribunais de justiça lá dos estados do Nordeste, que aumentaram o número de precatórios absurdamente ano que vem, justamente com o intuito de deixar o governo federal sem dinheiro em ano de eleição e daí o governo fez essa manobra para aprovar essa PEC dos Precatórios, que parcela esses precatórios em alguns anos. Dá um trabalho danado, mas é a solução que foi. Não é o ideal do ponto de vista libertário. Certamente o ideal é pagar os precatórios. Para quem não sabe o que é precatório, quando você entra numa disputa com o governo, por exemplo, isso acontece às vezes, alguém do governo bateu com um carro no seu carro. Então, a culpa é do funcionário do governo, do funcionário do Estado. Meu amigo, o que acontece? Tem que entrar com a ação contra o Estado para receber esse dinheiro e quando você ganhar esse negócio, dependendo do prejuízo, você pode receber como precatório esse negócio. O precatório é um papelzinho dizendo assim, devo, não nego, pago quando puder. E o governo, em algum momento, vai pagar aquilo para você, mas olha, demora, viu? Tem gente que já está na segunda, terceira geração esperando o pagamento de precatório por aí, né? Batida de carro, essas coisas menores assim, tipicamente caem num valor, num limite que tem, então é pago mais rapidamente. Mas, tipicamente, precatório é a coisa mais alta. Quando tem um acidente grande, quando o governo sacaneia uma empresa, coisa, enfim, uma coisa assim maior, de valor maior, mas está cheio disso daí. Vocês sabem, o governo faz muita besteira, causa muito prejuízo. Aliás, o governo só causa prejuízo na sociedade, é tudo que ele faz, é isso. E na hora de pagar, ele ainda vem com essa de, olha só, um dia eu pago para você, está aqui o papelzinho dizendo que eu te devo. E pior, que é comum, é muito comum acontecer isso, de tempos em tempos o governo vira para você, olha só, se você aceitar receber 10% do precatório, eu compro o precatório de você. Ou seja, ele vai te pagar uma pequena fração daquilo que você tem a receber, e, no final das contas, muita gente acaba aceitando, porque, pensa bem, você tem um papel que não vale nada, que você não sabe quando você vai receber, de repente vale mais a pena você receber 10%, 30% daquilo ali, do que ficar esperando, sabe Deus quando, que vai ser pago aquilo para você. De qualquer forma, é lógico que, do ponto de vista ético, o governo deveria pagar os precatórios. Seria muito melhor assim, né? Pois bem, a saída da PEC dos precatórios, portanto, é a solução menos pior nesse acabouço todo, porque outras coisas que se discutiam, tipo acabar com o teto de gastos, esse tipo de coisa, do jeito que está a PEC dos precatórios, pelo menos manteve-se o teto de gastos, o governo não vai imprimir mais dinheiro, eu espero que isso seja suficiente para acalmar a inflação, não vai ser suficiente para acalmar a inflação, no início do ano que vem, pelo menos, porque, lembra, este ano de 2021, ainda estava suspenso o teto de gastos, ainda houve gastos absurdos aí dos governos, então, no final das contas, ainda teremos muita inflação, muito aumento de preço decorrente da inflação causada ano passado e este ano pelo governo. Vamos ver se mais para frente isso melhora, né? De qualquer forma, abriu-se espaço para o Auxílio Brasil do Bolsonaro, ano que vem deve ter um Auxílio Brasil turbinado aí, não tenha dúvida, é eleitoreiro, é lógico que é eleitoreiro, é óbvio que é eleitoreiro, eles têm a desculpa de dizer que, ah, não, mas é porque é da pandemia, para ajudar as famílias carentes na pandemia, então, durante o ano de 2022, as pessoas do Bolsa Família vão receber R$ 400 por mês, ao invés dos R$ 190 que recebem hoje, mas está na cara que isso é eleitoreiro, né? Teve alguns pontos aqui que eu achei até positivo nessa PEC, por exemplo, o artigo que coloca como um programa constitucional o Bolsa Família, você fala, caramba, como você gostou disso, não sei o que lá. Não, na verdade, o que acontece, né? É lógico que hoje em dia esses programas de assistência, Bolsa Família, Auxílio Brasil, seja lá o nome que tiver, é evidente que esses programas de assistência nunca serão acabados mesmo no Brasil, né? O governo jamais vai acabar, porque esse tipo de coisa, né, dá voto, ajuda candidato, então não vai acabar nunca, esquece isso. E toda eleição fica essa brincadeira de o pessoal falar, ah, não, mas se o outro governo for eleito, vai acabar com o Bolsa Família, vai acabar com o Auxílio Brasil, agora não pode mais estar na Constituição. Então, enfim, não deixa de ser uma coisa positiva no final das contas, dada a situação atual que nós estamos, né? Pois bem, a questão toda é a seguinte, a PEC dos Precatórios foi aprovada no Senado em dois turnos, já votou o primeiro turno, em seguida votou o segundo turno, então já está aprovada, como eu falei, foi uma grande vitória do governo, tinha muita gente na oposição que não queria aprovação, mas como eu expliquei para vocês o que aconteceu nesse caso, colocaram estados e municípios a favor. E isso foi a chave para destravar o Senado. Chegou lá no Senado, era tanto prefeito e governador fazendo força, porque também os estados têm precatórios para pagar, também os municípios têm precatórios para pagar, então todo mundo achou um alívio excelente a essa PEC, então pressionaram os senadores, e mesmo, para você ter uma ideia, o PT votou a favor dessa PEC, ou seja, um monte de gente votou a favor justamente porque resolve um problema de estados, municípios e coisa e tal. Resolve de qual forma? Deixando de pagar o que deve. Amigo, é isso aí, bem-vindo ao governo. Então, enfim, o que acontece, porém? Houveram algumas alterações, foram alterações pequenas, mas houveram algumas alterações. Teve um ponto lá que a revisão do teto de gastos seria em 2036, passaram para 2026, não sei o que lá. Teve algumas alterações que foram feitas no Senado. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que, para ser aprovada uma PEC, o mesmo texto precisa ser aprovado no Senado e na Câmara. Isso significa que, uma vez que o Senado alterou o texto, mesmo que tenha sido pouca coisa, a Câmara teria que votar tudo de novo, teria que fazer de novo uma Constituição, passar pela Comissão de Constituição e Justiça, teria que votar novamente em plenário, aquela coisa toda de novo, do mesmo texto. Se mudar uma vírgula, já tem que passar pelo Senado outra vez. Não tem jeito. PEC tem que ser aprovado nos dados. Quando é projeto de lei, é diferente. O projeto de lei começa na Câmara, aí vai para o Senado. O Senado pode alterar alguma coisa e coisa e tal. Aí, se aprovou na Câmara, aprovou não para o Senado, mas mudou, volta para a Câmara. Se a Câmara recusar as alterações do Senado, é aprovada a versão original da Câmara. Isso é projeto de lei. Mas a PEC não pode. A PEC tem que ser o mesmo texto aprovado em dois turnos nas duas casas. Então, lembra, o governo tem um controle maior na Câmara. A Câmara é mais favorável ao governo. Então, a tendência seria isso passar na Câmara, mesmo com as alterações e coisa e tal. Só que é todo um processo. Tem que passar pela CCJ, tem que votar em plenário. E lógico que tem risco aí. Lógico que tem risco de alguém querer mudar alguma coisa, ou então de alguém não querer mais votar naquilo ali. Então, o que aconteceu? A solução do Lira é que ele vai fatiar a PEC dos precatórios. O que é isso? Isso significa que ele vai pegar a parte comum do texto. Então, tem a PEC dos precatórios. Teve um monte de coisa que o Senado... Um monte de coisa não. Foram, acho que, seis pontos. Seis itens que o Senado alterou ali alguma coisa. Então, ele vai pegar a parte central, que isso foi comum, que é justamente o parcelamento dos precatórios, não sei o que lá, não sei o que lá. Vai considerar aquilo, vai promulgar aquilo direto. E aí vai fazer uma outra PEC só com essas alterações do Senado que vai fazer toda a tramitação na Câmara. Isso é uma coisa problemática. Vai demorar. Pode ser que nunca seja aprovado. Ou seja, esses pontos que o Senado mexeu na PEC provavelmente nunca serão aprovados. Ou, se forem aprovados, vão ser aprovados lá no ano que vem em algum ponto lá na frente. Enfim, não deixe de ser uma boa notícia para o governo. O Auxílio Brasil está aprovado. Vai poder funcionar sem problemas. O meteoro dos precatórios do Paulo Guedes foi resolvido. Então, isso daí é uma boa notícia para o governo. É lógico, a custa de quem o governo está devendo dinheiro. Não tem jeito, meu amigo. O governo é uma máquina de roubar dinheiro das outras pessoas. Não existe isso. E não foi só o governo federal, não. Como eu falei, estados e municípios amaram essa ideia de não precisar pagar precatórios. Nossa, que coisa linda. Você vai pagar dinheiro para os outros. É muito ruim, não é mesmo? Pois é. Vida é dura, meu amigo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.